Olá, você que acompanha a TV Paraguaçu, estamos aqui na Associação Comercial e Empresarial de Paraguaçu Paulista que está nos últimos preparativos para o baile de final de ano, o grande baile que acontece no próximo sábado, dia 7 e que teve aí uma redução, uma novidade em relação à venda dos ingressos, que está com descontaço e a Carla vai falar um pouquinho pra gente dessa novidade, como é que você faz pra adquirir seu ingresso pra esse grande baile. Seja bem-vinda, Carla, à TV Paraguaçu. Boa tarde, então os ingressos estavam saindo a R$ 170 por pessoa e graças aos nossos patrocinadores Continente, VIP, Cressol, Raven, Autoescola Paraguaçu, Binho Auto Center, Clara Sorvetes, Bulhões Smash Burger, Farmatuca, AgroRações e a Novo Teto. Graças a eles a gente conseguiu uma super promoção pra vocês por dois ingressos apenas por R$ 150, é muito barato, o nosso baile vai ser com bebida e comida inclusos, com DJ, som ao vivo, vai ser muito bacana, um ambiente familiar vai ser no sábado agora, dia 7, começando às 9 horas da noite lá no Centro de Convergências. Se você tem interesse em adquirir as pulseiras, entra em contato com a gente, manda uma mensagem ou passa aqui na associação e não perca tempo, porque vai esgotar. É, a busca tá grande, Carla, por esses ingressos. Tá grande. Com certeza vai ser uma festa aí que vai marcar Paraguaçu Paulista nesse ano, né? Vai, com certeza. É pra fechar o ano com chave de ouro. Fica o convite então, pessoal. Não é um baile só pra associados, né? Toda a população é convidada, né? Isso, toda a população é bem-vinda. É isso, fica o convite então pra todo mundo pra curtir nesse sábado, dia 7, o grande baile aí de final de ano promovido pela Associação Comercial. Como a Carla falou, com grandes atrações, ingressos aí a 150 reais. Dois ingressos, é isso? Dois ingressos. É só vir pra Associação Comercial e garantir o seu. Obrigada, viu, Carla? Eu que agradeço. Tchau, pessoal.